Oi gente, bom dia gente, tá eu aqui, eu passei essa make né, como vocês podem ver, fazer essa make pra mim ir pra faculdade, hoje eu vou mostrar a minha rotina pra vocês né, e é isso, tchau tchau, até daqui a pouco. E aí gente, acabei de chegar, agora eu vou ter que ir arrumar meu quarto, meu quarto é situação crítica, olha só, olheira, muita olheira. A maquiagem que eu fiz não tem nada, agora eu vou mostrar a situação um pouquinho e ver que tá. Pronto gente, agora eu tô aqui no banheiro né, que eu vou lavar meu cabelo, lavar meu cabelo não, vou pintar meu rosto né, depois que eu cheguei. Eu sempre, eu agarro, antes de lavar, antes de, sempre eu agarro, antes de lavar o rosto. Agora, eu vou lavar esse rosto que tá, olha, cheio de olheira, rímel borrado, suado. Vou lavar, e agora eu vou, ah não, vou voltar não, vou lavar e eu vou almoçar. E aí eu continuo. Agora eu vou almoçar né, vocês vão me acompanhando. Ai, aqui na minha cidade é muito quente gente, muito quente mesmo, muito, vocês não tem noção. É, eu não tô, eu comecei a gravar esses dias né, só que, tô tentando melhorar, não estou um craque. Mas se vocês tiverem alguma dica, alguma coisinha, coloca no comentário, que eu vou ler todos. Eu ainda não tenho nenhum, mas faz parte, faz parte, mas agora eu vou almoçar. Agora eu tô aqui dando uma descansada, pra, daqui a mais um pouco, dar uma estudada né, Eu vou descansar primeiro, antes de começar a estudar. Nossa, minha olheira, minha olheira tá horrível, 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 horrível. É, depois me fala o que vocês acham de fazer um estúdio vlog aqui pro canal. É, então gente, eu já dei uma descansada né, agora eu vou arrumar tempo pra me estudar. É, eu tô gravando esse vídeo praticamente no mesmo dia, eu vou postar esse vídeo hoje. E aí eu vou, se vocês quiserem estudar vlog, ou rotina na faculdade, essas coisas, eu vou fazer separado. Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui né, e se vocês quiserem o estudar vlog, se vocês quiserem o estudar vlog, Eu gravo outro que fica melhor aqui, fica separado. Então, é isso. É isso, eu vou deixando vocês por aqui. Fiquem com Deus, e até mais. Tchau, tchau.